Olhe para suas mãos. O que você vê? Nós vemos potência, força, técnica, habilidade, sensibilidade também. Vemos mãos que acreditam, inovam, revolucionam e se encontram no XI, a rede mundial de implantondontistas criada pela Seam Implant System, para conectar e encorajar mulheres no desenvolvimento e na transformação do mundo da odontologia. Agora, olhe para suas mãos de novo. Viu? Elas são capazes de abraçar qualquer espaço, quebrar qualquer obstáculo. Nas suas mãos estão suas asas, feitas para voar. Ao lado daquelas que já enxergam um novo horizonte, onde o protagonismo é no feminino.